A Polícia Judiciária está a investigar um tiroteio à porta de um bar em Odivelas na última madrugada. Na sequência dos desacatos, um homem ficou ferido. Foram ouvidos mais de 10 tiros de várias armas diferentes. Por volta das 3 da manhã desta quinta-feira, dois grupos rivais envolveram-se numa desordem à porta de um bar na ramada em Odivelas. Por causa dos distúrbios, a PSP foi acionada para o local. Os elementos que protagonizaram os disparos já tinham fugido, mas na mesma altura os agentes foram alertados de que um homem com ferimentos de arma de fogo tinha dado entrada no hospital Beatriz Ângelo, em Loures. A vítima terá sido levada de carro por dois colegas. Quando foi observado, as equipas médicas detectaram ferimentos num tornozelo e não foi possível recuperar o projétil. Já no local do crime, a Polícia de Segurança Pública conseguiu encontrar 10 envolcros de munições, algumas de calibre 9mm. Uma arma usada pelas forças de segurança. Por envolver armas de fogo, a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.